E dando continuidade a série de vídeos de Ponsê vendado que a gente está colocando aqui no canal com o nosso amigo Robson. Já fizemos o Tecook e o Lujan e o Tecook e Dian. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada no card de vídeos aqui, que é uma sugestão de treinamento bem interessante quando a gente venda os nossos olhos. Acho que ele é redundante, mas enfim, quando a gente está vendado. É um estímulo diferente, é uma situação diferente onde a gente precisa aumentar o foco e a concentração. Tudo isso que eu sempre digo, quando a gente treina, a gente tem que treinar na exaustão de tal forma que a gente não precise olhar para o que a gente está fazendo. Tem que ser um movimento natural. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo aqui para que a gente entenda que é um conteúdo bacana e para que esse vídeo seja impulsionado para mais pessoas. E se inscrevendo, obviamente, você vai ficar sempre por dentro dos conteúdos de vídeo que eu coloco por aqui. Para me seguir no Instagram, é arroba felipe tkd. Também coloco bastante conteúdo lá. Inclusive, esse tipo de conteúdo vai estar lá também. E hoje a gente vai fazer o Tecook Sanjian. É isso? Tecook Sanjian. Porque, como eu falei, a gente já fez os dois anteriores. Então, fica até o final. Tecook Sanjian. Tecook Sanjian. Pode ser os dois anteriores. Amém. 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 Amém.